Muito boa tarde, estamos aqui em São Carlos e comigo Rita Tamay e Cristina Mie. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, eu estou aqui com duas pessoas que fazem parte da diretoria da NIPO de São Carlos e por acaso estão aqui desde o começo dos trabalhos de reativação do Cacá de São Carlos, né? Rita, você que tem bastante conhecimento aí, conta um pouquinho da nossa história aí da reativação do Cacá de São Carlos. Bom, na verdade, assim, eu não sou de São Carlos, né? Então, assim, a vivência de Cacá me fazia muita falta. Então, quando me convidaram, ah, vamos reativar, eu nem conhecia ninguém, né? Hoje eu já conheço, eu já sou São Carlos, né? E aí eu resolvi topar e estou aqui até agora, né? Entendi. E você hoje é diretora? Diretora social. E a minha? Primeiro secretário. Ah, então é o pessoal que... Nós estamos nos mantendo aqui firme e forte. Não, mas está gostando de trabalhar. A gente curte muito trabalhar, né? Por isso que a gente ainda é continuando. E fala um pouco pra mim desse evento de hoje, esse Undokai que está sendo realizado aqui hoje em São Carlos. Esse é o nosso terceiro Undokai, né? E os primeiros, assim, foram... Cada vez a gente melhora um pouquinho mais, né? A nossa estrutura também, dá pra ver que já está melhorando. Mas, assim, é com o apoio de muita gente, né? De pessoal que realmente quer manter a cultura e que colabora, né? Porque é do que tem de mais precioso, né? Que é o tempo. Então, a doação de tempo dessas pessoas é só com o que a gente consiga realizar. A gente tem um grupo muito legal, assim, do SEMEMPAI. Então, o SEMEMPAI é quem agita, faz as brincadeiras, que é responsável por toda essa organização. A gente está meio que por trás, assim, pra dar uma assistência. Mas esse evento é do SEMEMPAI e de São Carlos. Que delícia, hein? Não precisa nem trabalhar aqui, hein? É só participar, hein? Que maravilha, hein? Só fica mandando, ó. Que ótimo, então. Bom, eu queria parabenizar vocês, né? Em especial por vocês estarem aqui desde o começo desse processo, né? De reativação do Caicá. A verdade é que essa reativação do Caicá teve uma repercussão muito grande na nossa comunidade, né? A nível do estado de São Paulo e no Brasil. E é uma história, né? É uma história que nós estamos aqui tentando registrar e colocar no site da... Agora, a Cris é da cidade, tá? Ela fez parte da outra... Antes de fechar, então ela participou quando criança. E eu acho que tem muito saudadesmo nele. É, todo mundo sabe como é que é brincadeira. É, tem uma vivência, tem uma história, né? E eu, assim, tenho carona. Alguém do SEMEMPAI quer demonstrar, o Fernando. É, mas ela é da cidade, ela que conhece todo mundo. O Fernando quer demonstrar. E, Cris, já que você é da cidade... Fala um negócio pra mim. Como é que você tá vendo o ânimo do SEMEMPAI, de agora que tá fazendo o SEMEMPAI, E do SEMEMPAI que existia algum tempo atrás aí? Ah, algum tempo atrás, o pessoal também tinha essa garra, essa força de vontade. Só que teve uma época... Pessoal, pra quem não conhece, a Dança da Laranja é uma prova de roupas. Esse pessoal tá de parabéns, viu? Quer dizer que só o pessoal rico que ficou aqui em São Carlos? Não, não é bem assim. Tá certo, gente. Nós estamos, sim, ricos de trabalho, ricos de saúde. Tá bom, eu sei, viu? Eu sei essa história, viu? Então, eu queria agradecer vocês duas e parabenizar, né? Obrigada. Por esse trabalho voluntário de vocês, a diretoria do Nipo São Carlos, né? E deixar vocês muito sucesso, né? Pros próximos eventos de vocês, né? Nós agradecemos também, Yoshio, que você sempre deu uma força. Nossa, eu acho que o start de a gente estar aqui hoje, nesse patamar, a gente deve muito a você, tá? Ligatou pelas dicas, o Centenário ajudou, e veio uma vontade, acho que muito grande, de reacender a nossa cultura, né? Então, nós é que agradecemos a presença. Vou contar uma coisa aqui pra vocês, tá? Rita é uma pessoa muito gentil, tá? Muito obrigado pela reportagem, tá? E bem.